E aí, manos de boas, e o que que tá trazendo pra vocês mais um vídeo? Mano, hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo pra falar do Truque BR Simulator, galera. A nova atualização que tá vindo aí, o que que vai ter nessa nova atualização, demorou? Tô aqui com o meu Volvão, que é um dos caminhões que vai... Na verdade, é o caminhão que vai tá vindo na próxima atualização. Então deixa eu tá acelerando ele aqui, manos, que no decorrer do vídeo eu vou tá falando pra vocês aí quais são as novidades. Demorou? Deixa eu tá só desbloqueando meu celular aqui. Pra quem não sabe, eu tô gravando com o emulador. Vou tá gravando meu celular pra mim tá lendo pra vocês aí as novidades que vão tá vindo. E, manos, essas cidadezinhas do jogo tá muito top, galera. Esse caminhão tem como você arquear, deixar original, erguer a frente, abaixar a frente, demorou? Como vocês podem ver, a frente tá baixa. Só a carreta que eu não sei se já tem como arquear, demorou? Mas o jogo tá ficando muito top mesmo. Então vamos começar falando pelo que vocês mais gostam, mano, que é o sistema multiplayer. Galera, sistema multiplayer esse tempo atrás foi feito um teste já dele. Ele já tá mais ou menos aí uns 50, 60% finalizado, demorou, galera? Então vai ser um jogo que a gente tem um mapa aqui gigantesco. E caso a gente tenha um multiplayer também, galera, vai ser uma coisa bem bacana mesmo que o desenvolvedor tá fazendo pra gente aí. E, ó, como vocês podem ver, o jogo roda liso, galera. É um jogo que flui muito bem, tá ligado? Não tem muitos anúncios, tem só aquele ali em cima, ali, como vocês podem ver. Então, ou seja, mano, o jogo tá muito bem fluído mesmo. A próxima novidade que a gente tem pra tá apresentando pra vocês aqui, como eu já disse, é o novo caminhão. É também uma nova cidade que foi adicionada no game. Creio que foi Minas Gerais, mano, alguma coisa assim. A nova cidade adicionada no game, pelo que eu vi ali. Eu não tinha visto aquela cidade antes, acho que foi Minas Gerais mesmo. Mas, qualquer coisa, se eu tiver errado, vocês me desculpem. Duas novas cargas disponíveis, vai tá na próxima atualização também. Vai tá disponível duas novas cargas. E, mano, o que eu posso falar pra vocês é o seguinte, velho. As cargas tão ficando muito top mesmo, velho. Muito bem feita, como vocês podem ver, não tem defeito nessa caçamba, mano. Ó, não tem uma roda torta que foi feita errada, nada, mano. Tá tudo certinho no chão, tá ligado? Os colisores da roda, tá tudo bem da hora mesmo. Então, mano, esse jogo tá muito bacana mesmo. Demorou? Então, essas duas novas cargas aí foram adicionadas pedestres nas duas cidades também. Agora você pode controlar o nível de pedestre que você quer ver nas ruas. Uma outra novidade pra vocês aqui, que eu acho que é aqui atrás na caçamba, ou pode ser que seja nas novas cargas também. É que eu peguei uma carga que já tinha, que são um novo modelo de sinaleiras, galera. Creio que são as luzes do jogo, né? Provavelmente foram adicionadas aí luzes originais das carretas aí. Eita, vamos tá pegando a estrada aqui, então. Galera, não tem só isso de novidades, tem mais novidades. Mas aí, se você tá assistindo até aqui, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, mano, que isso me ajuda muito, demorou? E vai esperando o vídeo completo aí pra tá escutando todas as novidades, mano. Porque vocês assistindo o vídeo inteiro ajuda muito o canal, demorou? Mano, só fugindo um pouquinho aqui do assunto do vídeo com vocês. Deixa eu colocar na câmera interna um pouco. Vou ligar o farolzinho aqui. Só fugindo um pouco do assunto do vídeo com vocês aqui, mano. Em breve, eu vou tá anunciando pra vocês a nova série do canal. Foi aquela que eu prometi pra vocês, lembra? Que eu falei que eu ia... Eita! Que eu falei que eu ia gravar com o volante. Eu ia tentar trazer... Eita! Ia gravar com o volante, ia tentar trazer alguma coisa diferenciada pra vocês. E sim, galera. Eu tô conseguindo trazer algumas coisas diferenciadas pra vocês. Que vocês vão gostar muito. Mas pra isso, mano, vocês precisam fortalecer muito aí os vídeos. Deixando muito like, demorou? Comentando o que vocês estão gostando, o que vocês querem. Que isso ajuda muito. A gente já tá produzindo os vídeos aí pra vocês, demorou? Ixi, aqui na frente eu consigo voltar pra pista. Vou até voltar pra pista aqui. Aí, isso. Ah, o cara pedindo carona. Vamos dar carona pra novinha. Vamos dar carona pra novinha. Dar carona pra novinha. Aham, se liga. Novinha braba aqui, já. Aqui, montando as caminhões aqui. É louco, mano. Já vamos levar ela ali, né? Parte do posto daquele talento. Só que não. Se minha namorada assistir esse vídeo aqui, ela me mata. Galera, então, se liga. Vamos continuar as novidades aqui. Eu só queria deixar vocês avisados mesmo que a nova série do canal tá vindo aí. E, galera, é um bagulho que vocês não viram muito no YouTube, demorou? Ninguém fez do jeito que eu quero fazer ainda. Ou seja, vai merecer muito like, galera. Vai merecer muito compartilhamento de vocês, demorou? Então, vamos lá continuar com as novidades aqui. Eu tinha falado do multiplayer. Falei das novas... Falei das novas sinaleiras. E vamos falar, então, agora um pouco, galera. Eita, deixa eu ver pra onde eu tenho que ir. Acho que é pra cá mesmo. Vamos falar um pouco agora, galera, dos bugs e tal. Esse jogo já tem oficina, pra quem não sabe, mano. Foi corrigido alguns bugs na oficina também. Tinha coisa que você ia colocar e não dava e tal. Tem agora o sistema de skin do personagem também. Você consegue alterar as skins do personagem, mano. Isso é muito bacana mesmo. Eita. Foi melhorar também as placas de sinalização, galera. Ele melhorou a visibilidade das placas de sinalização. Melhorou algumas placas que ficam também... Ah, não é espalhada no meio da pista aí, né? Que geralmente a gente precisa ver e acaba não enxergando muito bem. Mas agora vamos voltar a falar um pouco do sistema multiplayer, mano. Eu tava olhando. Eu vou tentar colocar pra vocês aí, na verdade, um trechinho do sistema multiplayer que foi testado, mano. Aí vocês me dizem se vocês gostaram ou não, demorou? É um jogo muito pequeno ainda, galera. É um jogo que tem muito futuro pela frente. Então, tipo assim, desde já é bom vocês estarem apoiando aí. O link dele vai estar na descrição, demorou? Vocês baixem lá e curtam o jogo. Eita, bati o caminho aqui. Vocês baixem lá e curtam o jogo, mano. Porque é um jogo que tá ficando muito top mesmo. Ótima vez que a gente gravou esse jogo aqui. Acho que foi com a selinha, eu acho. Um 3 quartos. Da hora também. Passar de lado no quebra-mola. Aí, vamos ver. Aqui a gente tem que pegar pra esquerda. Então, agora a direita. Aí, estamos chegando já na entrega da nossa carga. Tem só uma... Ó, os ponteirinhos ali funcionam, galera. Que bacana, ó. Estamos chegando aqui na nossa entrega já. Beleza, concluí. Vamos ver. Ó, Curitiba, Recife, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Creio que é Minas Gerais mesmo, galera. A nova cidade. Ou Curitiba. Uma dessas duas. Então, mano, se vocês curtiram esse vídeo até aqui, não se esqueçam de deixar o like de vocês, se inscrever no canal. Que vocês me ajudam muito, demorou, galera? Tamo junto, mano. Isso é nóis. Valeu, falou e... E fui! Tchau, tchau.